O dia internacional da língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul, falada por 250 milhões de pessoas. As pessoas vivem em 10 países que se organizaram na comunidade de países de língua portuguesa, que reúne Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os países procuram cooperar para promover a língua portuguesa em todo o mundo. Como bem observou o ministro Ernesto Araújo na última reunião ministerial da comunidade de países de língua portuguesa, o Brasil se reconhece tanto em nossos ancestrais portugueses quanto africanos. e em cada um de nossos irmãos dessa comunidade. Cada um de nós, disse o ministro, tem um toque de cada um dos outros. E é isso que nos faz realmente uma comunidade muito especial. Queria aproveitar e cumprimentar aqui o meu colega embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, que é o presidente pro-tempore da comunidade de países de língua portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, a língua portuguesa vem ganhando crescente importância no âmbito acadêmico e nas universidades. Nós temos programas de leitorados. Se destacam aqui o programa que nós temos na Universidade de Harvard e na Universidade da Califórnia. Eu queria também destacar o que nós temos, o tesouro brasileiro, que nós temos aqui na capital americana, aqui em Washington, na Universidade Católica da América, onde está localizada a biblioteca Oliveira Lima. Oliveira Lima foi um grande diplomata, um grande historiador, um grande escritor, e que doou sua vasta obra, que é a maior coleção de livros, a maior brasiliana fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Também aqui uma medida importante para a preservação e para a promoção da língua e da cultura brasileira. Outro elemento importante também para a preservação da língua é nós passarmos a língua para os nossos filhos. A chamada língua de herança, sobretudo, daqueles brasileiros que se mudaram, que vivem aqui nos Estados Unidos, nas comunidades brasileiras, procurarem preservar, passar a nossa cultura, a nossa língua para os seus filhos, desde pequeno, ensinando a cantar Marcha Soldada, Tirei o Pau no Gato, até depois com os tesouros que nós temos na poesia, na prosa, na grande literatura brasileira e de língua portuguesa em geral. Isso é importante para manter os vínculos que nós temos, vínculos familiares, vínculos com o nosso país, com a nossa cultura. Talvez a língua seja de tudo o que nós recebemos pronto ao nascermos. Talvez a língua seja o elemento mais importante, mais rico, porque é ela que nos abre as portas para tudo o que nós fazemos na vida. Não haveria pesquisa científica para procurar a cura de doenças se nós não tivéssemos uma língua para fazer essa pesquisa, para expressar os resultados. É a língua que nos dá acesso à poesia, à literatura, à grande arte, à comunicação humana. A língua portuguesa é um patrimônio comum de todos os países que a falam, de todos aqueles que estudam, que querem conhecer a cultura dos países de expressão lusófona. Eu espero que as apresentações culturais aqui preparadas pelas várias embaixadas aqui em Washington para celebrar o dia da língua portuguesa, esse dia 5 de maio, sejam do gosto de vocês. E eu gostaria de terminar aqui fazendo uma pequena homenagem aonde nasceu a nossa língua, Portugal. Eu queria só ler aqui os últimos versos de um poema dedicado ao poeta Luís de Camões, pelo poeta brasileiro Alberto de Oliveira, que viveu no final do século XIX e no século XX. Então, ele descreve a grandeza da poesia de Camões, que é uma festa de luz, a expansão das navegações, tudo isso. Ele termina dizendo assim, Diz ele falando de Camões. Muito obrigado.